Aplausos Boa noite Bom, não bastasse tudo isso aí, vocês estão vendo Hoje aqui também é uma noite bem especial pra gente Porque é uma estreia dupla aqui Uma pré-estreia, vamos dizer, mas não deixa de ser uma Uma grande estreia pra gente Então, essa noite a gente vai apresentar aqui O disco, uma pré, né, do disco novo Dessa figura aqui, desse velho elefante Conhecido como cambaco Cambaco, cambaco é uma palavra africana De Moçambique pra designar o elefante Quando mais velho, solitário Pega aquela última estrada ali, né E vai, e vai, caminha Então a gente vai mostrar aqui O primeiro Uma coisa, uma versão só imagens É um curta-metragem, uma coisa rápida É só um trecho desse curta-metragem Que eu passei aqui os últimos seis meses desenhando Esse velho elefante E depois a música segue a sua sina Manu Maltese Vamos lá Aplausos 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 Vamos lá. 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 Esse alguém que fala como criador Me criou por hora Eu herdei o que meu pai deixou Antes tem o meu avô Muito além, antes do meu avô Outro alguém, meu exavô Eu herdei o que meu pai deixou Antes tem o meu avô Eu julguei o que meu pai comprei a cor E o meu avô talvez por bem querer Amarei minha cara e depois pensei Quando alguém me avisou que a dor Nada tem a ver com a dor E a questão já vem de muito além Esse alguém que fala como criador Me criou por hora Eu herdei o que meu pai deixou Antes tem o meu avô Eu herdei o que meu pai deixou Antes tem o meu avô Muito além, antes do meu avô Outro alguém, meu exavô Eu herdei o que meu pai deixou Eu herdei o que meu pai deixou É fazer o meu caminho até renascer Encontrar um outro jeito de caminhar Sem deixar minha saudade atrapalhar Sem perder o que guardei na minha canção Outra chuva, sonho, medo, fogo, ilusão Bicho, homem, rosa, rio, estrela do mar Bicho, homem, rosa, rio, estrela do mar Tudo que comer na minha imaginação Tudo que essa vida for capaz de me dar Eu vou na época Eu vou na época Desde a vida do meu filho Até a do meu tatarapu Desde a vida do meu filho Até a do meu tatarapu É fazer o meu caminho até renascer Encontrar um outro jeito de caminhar E deixar minha saudade atrapalhar Sem perder o que guardei na minha canção Sem perder o que guardei na minha canção Pedra, chuva, sonho, medo, fogo, ilusão Bicho, homem, rosa, rio, estrela do mar Tudo que comer na minha imaginação Tudo que essa vida for capaz de me dar Eu vou cair, 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 ai Desde a vida do meu filho Até a do meu tatarapu Até a do meu tatarapu Até a do meu tatarapu